Música O deputado estadual Doutor Gimenez esteve em visita a cidade de Pontes Lacerda que na ocasião esteve em reunião na escola especial Estrela Dourada onde a diretora pedagógica da instituição Rosilemos apresentou ao deputado as necessidades da PAI principalmente a respeito do repasse do governo do estado à escola que já está há quatro meses sem receber o dinheiro do convênio onde na oportunidade nós podemos repassar a nossa situação com relação ao convênio do estado que já está atrasado desde outubro do ano passado e também algumas demandas aqui da escola como o ônibus, a corrida, as demandas do dia a dia então nós estamos bastante confiantes que junto ao governo do estado ele vai conseguir fazer essa intervenção principalmente com relação ao nosso convênio porque é o que preocupa não só a nossa PAI como todas do estado então ajudando um ajuda todas nessa intervenção e também nas intervenções junto a SEDUC quanto a regularização do nosso imobiliário escolar é uma das coisas principais que nós buscamos junto ao deputado Esse é um momento importante para levar as necessidades da unidade principalmente a estruturação para poder atender melhor os alunos Sim, porque esse ano nós pretendemos fazer a nossa construção da nossa quadra que é um projeto tão sonhado, nós já temos o projeto e agora precisamos de recursos mas considerando a realidade do estado hoje não é o momento de colocar como prioridade a nossa construção mas já fica aqui para a sociedade que estiver querendo ajudar temos um espaço físico muito grande porém precisamos estruturar para atender cada vez melhor a nossa PAI que é uma referência no estado, na parte esportiva, teatro precisamos agora desse espaço para brilhar ainda mais O deputado ouviu atentamente as reivindicações e afirma que irá apresentá-las na Assembleia Legislativa Estamos aqui em visita de cortesia e nessa visita de cortesia estamos junto com Rose que é a diretora pedagógica do APAI vendo as demandas que ela tem ela tem pequenas e grandes demandas temos demandas como a construção de uma quadra de esportes como a aquisição de novo micro-ônibus mas o que está realmente interessando e importando é o repasse, o repasse do governo do estado e a fixação do convênio para que os repasses sejam feitos e já estão atrasados 4 meses para as entidades Os repasses menores são coisas que ela está tentando resolver a nível local mediante a agregação de fundos, doações e atividades que a própria PAI faz mas o importante é que sejamos aqui vendo no local como é o APAI Do meu ponto de vista, o APAI está bem estruturado bastante estruturado, é um dos melhores APAIs do estado para penalizar isso, perdendo apenas para os APAIs da capital e graças a uma diretoria que está atuando bastante e nós esperamos atuar junto com essa diretoria para isso estamos aqui, verificar demandas levadas para o governo do estado e fazer com que o governo do estado bote os olhos dele aqui numa região que está em frango de desenvolvimento importa saber como vai esse APAI o que podemos fazer e o que de fato faremos por isso é uma parceria entre o deputado e a gente e passando isso para o governo do estado que o governo do estado se sensibilize e que possamos fazer essa sensibilização e melhorar as condições do APAI local E aí Obrigado.